Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a essa edição do FICASC. Quero agradecer ao prestígio que vocês nos dão ao nos assistir. Esse será o momento em que nós iremos conversar aqui sobre como se dá o combate, o enfrentamento ao fogo, que vem causando tantos problemas neste ano de 2020. A gente, em nome do FICASC, agradeço aos nossos patrocinadores, a TGS Spectrum e a GTS do Brasil. Eu agradeço a todo o público nos assistindo e também os participantes. Meu nome é Bruno Henrique, eu sou professor de biologia, faço doutorado em ecologia e conservação pelo FMS e participo de um projeto chamado Projeto Nolê. Nolê significa fogo no idioma caduel, é uma etnia indígena lá em Mato Grosso do Sul, né? Essa etnia vive na maior terra indígena do estado de Mato Grosso do Sul e os habitantes dessa terra indígena atuam também como brigadistas, né? Junto ao Ibama Preve Fogo, na terra indígena onde vivem e também em outras partes do Pantanal que vem sofrendo com fogo, tá? Passo a palavra para os outros convidados que vão interagir com a gente aqui nessa live de hoje, que também atuam na linha de frente contra o fogo, para que se apresentem e falem um pouquinho sobre o seu trabalho, tá? Estamos aqui com a Carla. Carla, quiser se apresentar? Boa noite a todos, né? Primeiro agradecer o convite para que o GRADE, né? O grupo de resgate de animais em desastres estivesse presente com vocês aqui hoje. Eu sou médica veterinária e bombeira civil. O GRADE já tem, faz agora em janeiro, 10 anos de atuação aí no Brasil em desastres, né? Focado no resgate de animais e uma resposta rápida, né? A tudo que envolve a questão animal, seja animal silvestre, seja animal de produção, pets, né? Cães e gatos, qualquer situação, né? Que envolva os animais em desastres, né? Nós atuamos a primeira vez em Novo Friburgo, na região serrana, no Rio de Janeiro, em janeiro de 2011. E de lá para cá foram vários outros, né? Desastres envolvendo, destacando aí Mariana e Brumadinho, né? Mariana 2015, Brumadinho ano passado, 2019. E a nossa equipe, ela é bem multidisciplinar, né? Tem desde veterinários, biólogos, a maioria de nós, né? Do grupo hoje somos 36. 36. É um trabalho totalmente voluntário e a maioria com os cursos, né? De brigadis, primeiros socorros, para poder atuar no cenário, né? Que acontecer um incidente. Tá aqui no... Eu tô em Cuiabá, agora, e aqui no Pantanal a nossa equipe já tá há mais de 40 dias, né? Na atuação aí, desde a questão de fogo, resgate de animais, monitoramento, questão da alimentação. Nós passamos agora alguns dias na região do Amolar também, né? Grande parte da equipe ficou só na região aqui da Transpantaneira. E também agora nós tivemos uma atuação lá na região do Amolar, junto ao pessoal do IHP, do Instituto Homem Pantaneiro. Muito obrigado, Carla, pela sua participação e poder estar aqui com a gente hoje e trazer um pouco dessas informações tão importantes. Estamos também com o Hamilton, que é brigadista e cineasta. O Hamilton, se quiser se apresentar. Sim, boa noite a todos e todas. Eu falo aqui de Alto Paraíso, de Goiás, da Chapada dos Vedeiros. Eu sou atualmente coordenador de comunicação da Rede Contra Fogo, que é uma instituição que nasceu em 2017 como uma resposta da sociedade civil, né? Frente ao mega incêndio que ocorreu. Na época foi mais de 100 mil hectares queimados, infelizmente, num período de escassez hídrica muito grande, algo muito parecido com o que o Pantanal tá vivendo agora, né? Os índices hídricos muito baixos, unidade relativa do ar baixíssima. E, naquele momento, surgiu essa iniciativa como uma espécie de movimento popular mesmo. A sociedade civil quis apoiar os combates que estavam acontecendo, né? No começo das queimadas, dos incêndios, existia um pouco, pouco contingente, né? Até ser acionados os outros reforços, né? Até o incêndio chegar a nível 3, que é o nível de atuação federal, o fogo se alastrou bastante e chegou a ter 200 a 250 voluntários em combate, mais de 200 pessoas apoiando, né? Com apoio, logística, alimentação. Isso nos fortaleceu, né? Fizemos uma campanha de crowdfunding, que possibilitou, na primeira meta, captação de recursos para 10 dias de combate, né? Com recursos de gasolina, alimentação e equipamentos de combate. E uma segunda meta que, de comum acordo com a sociedade, naquele momento, a gente viu a necessidade de criar brigadas voluntárias setoriais. Então, hoje em dia, aqui na região, nós temos cerca de 120 voluntários, brigadistas, distribuídos em todo o território, principalmente em Cavalcante, São Jorge e Alto Paraíso. Porém, algumas outras cidades também estão demonstrando interesse, né? Colinas do Sul, uma cidade que não tem a atuação do Previo Fogo, infelizmente, nós damos apoio, São João da Aliança. E é isso, seguimos aqui na linha de frente. Como vocês podem ver, está um pouco queimado. Peguei um incêndio que foi de dia, e era um lugar de super risco, de extremo risco, para entrar no Parque Nacional. Tivemos que entrar no período da manhã, por volta de meio-dia. Peguei um pouco de radiação, estou com essa marca. E estou aqui para compartilhar nossas experiências, né? O que puder. Muito obrigado pela participação, Milton. Seja bem-vindo, viu? É a edição do FICAF, a Terça Ambiental, que está começando agora, um novo programa, nessa segunda etapa. E a gente também vai conversar um pouquinho com o Roger, que também atua como brigadista, e é condutor de turismo, inclusive. Roger, se quiser se apresentar. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite a todos. Então, eu vou agradecer o convite também, né? Para estar aqui compartilhando, né? Essas informações aqui com todo mundo. Eu estou aqui no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, no município de Palmeiras. Eu faço parte da Associação de Guias do Vale do Capão. A gente tem a Brigada Voluntária do Vale do Capão, que é uma extensão da Associação de Guias. A gente atua aqui na região da Chapada Diamantina já há 20 anos, mais ou menos. A Brigada foi criada no ano 2000. De lá para cá, a gente teve participação em alguns dos grandes incêndios que teve durante esses 20 anos, né? Um destaque aqui no ano de 2008, que chegou a queimar quase metade do mar. E também no ano de 2015 para 2016, né? Teve também um super incêndio, né? Muito grande. E também a gente esteve atuando nele aí, conjunto com as outras brigadas. E é isso. Muito obrigado. A gente trabalha também com resgate de pessoas em ambientes remotos. A Associação de Guias, ela trabalha também com educação ambiental, manejo e manutenção de trilhas, resgate de animais, por estes, né? E é isso. Muito bacana a atuação de vocês. Essa oportunidade, ela está sendo muito incrível, porque nós quatro aqui atendemos em linhas relativamente diferentes, mas com um objetivo comum, que é o combate ao fogo. E outro ponto interessante é que nós estamos em regiões diferentes do Brasil, né? Eu faço o meu doutorado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E agora, por conta da pandemia, eu voltei para a minha casa. Eu estou no estado de São Paulo. Também ocorre em eventos de incêndio aqui na minha região, mas de forma, de um modo geral, é proposital e criminoso, né? Incêndios em canaviais, em pastagens, que também causam danos, né? E tarazem prejuízo. E, de certa forma, também ocorre em áreas naturais, que as pessoas, por vezes ou outra, podem fazer um uso equivocado do fogo, e que levam aí esses incêndios, né? A situação do Pantanal, por exemplo, é agravada pela condição climática, né? Com certeza que tem havido uma redução na precipitação, choveu-se menos do que o comum, e com isso a seca mais pronunciada fez com que se agravasse os eventos de incêndio deste ano, né? E, de um modo geral, essas ações do homem podem, então, aí agravar esses eventos de fogo, mesmo que de causa natural em algumas áreas, né? De um modo geral, eu vi que todos vocês têm atuação no bioma cerrado, que é um bioma historicamente ligado ao fogo, né? O fogo no cerrado, em uma vista, a primeiro olhar, assim, pode-se dizer que seria um fenômeno normal. Vocês poderiam falar um pouquinho a respeito disso? Se é normal a ocorrência do fogo, ou a partir de qual momento ele deixa de ser normal? Para fins de prevenção e educação ambiental. A Carla, se quiser começar? A nossa região, em Minas, a maioria da equipe do GRADE é de Minas Gerais, e da região, eu sou de Lafayette, né? Conselheira do Lafayette, e é uma região que tem alguns parques, desde BH até em Ouro Branco, e que todos os anos sofre muito com as queimadas, tá? E a gente tem muita dificuldade para trabalhar com resgate de animais e incêndio. Eu acho que do tipo de desastre, é o mais difícil que a gente atua, e é o que a gente menos consegue realmente resgatar animais, fazer um trabalho realmente efetivo de resgate de vítimas diretas, né? Do fogo. Em 2017, nós estivemos na Chapada dos Viadeiros, também em 2017, no parque na Serra de Ouro Branco, esse ano também a gente teve equipe lá na Chapada Diamantina, também em Minas Gerais, e essa questão do fogo, né? Na maioria das vezes criminoso e sem controle, nesse tipo de bioma, ele dificulta muito um bom resultado, né? do trabalho dos animais vítimas diretas do fogo. No pós-incêndio, a gente passa pelo período de fome cinzenta, que é onde os animais perdem todas as fontes de alimentação e muitas vezes de água também. E aí que acontecem a maioria dos resgates, né? Que são animais desnutridos, animais desidratados, desidratados já no estágio, assim, avançado, né? De caquexia mesmo, causado pelo pós-fogo, né? Da destruição e de toda forma de alimentar. E o cerrado, ele já é um bioma com mais escassez, né? Alimentar por suas características. E quando vem o incêndio, né? Em grandes proporções, isso prejudica muito a fauna. É um bioma muito sensível, né? Que demora também a se reestruturar. Apesar de a natureza ser muito resiliente, mas a dificuldade do bioma na sua reestruturação é muito grande. Principalmente pela tamanha intervenção humana, né? Que a gente tem aí hoje, não só no cerrado, mas em todos os biomas aí no Brasil e no mundo. Certo. Esse termo, inclusive, de zona cinzenta, eu não conhecia. A minha tese de doutorado, ela passa um pouco por isso, né? Na questão da regeneração, do retorno dos padrões fenológicos, da disponibilização de alimento para a fauna. Mas esse termo... É fome cinzenta. De zona cinzenta, não tinha conhecimento dele ainda. É fome. É como? Fome cinzenta. Fome cinzenta. Esse termo, ele é bem difundido entre os brigadistas? É, a gente até agora está escrevendo um artigo, né? Sobre isso, porque a gente usa muito o termo, mas não tem publicação mesmo, assim, para que as pessoas fiquem como referência. A gente está finalizando ele agora. E esse período, então, de fome cinzenta, ele naturalmente já ocorreria por conta do período de seca que esses biomas enfrentam e é agravado pelo fogo. Sim. Se o pessoal quiser complementar a fala de como tem sido mais árduo, talvez, o trabalho por conta dessa intensificação climática, ou se houve um registro de aumento, por exemplo, na ação do homem em ventos de incêndio criminoso, todos os do tipo? Eu gostaria de complementar a fala da Carla, que acho que já representa bem, que, assim, a princípio, todo fogo nessa época é antrópico, né? Pós-humana. Fogo natural no cerrado é raio. E, geralmente, esses focos que vêm com raio geralmente vêm acompanhados das chuvas, né? Então, geralmente, são pequenas áreas que são afetadas que logo já são debeladas por conta da chuva. Tem uma questão que vale ressaltar também a questão das diversas fitofisionomias que existem no cerrado, né? Existem vegetações que evoluíram, sim, com a presença do fogo, porém, existem vegetações que são muito frágeis, né? No caso, as veredas, as matas ciliares. Um buriti adulto, em média, tem cerca de 500 anos de idade. Então, assim, uma grama, quando passa um incêndio, ela, na primeira chuva, rebrota rápido. Mas um buriti adulto tem essa característica. Então, assim, nossa preocupação maior, principalmente aqui na Chapada dos Veadeiros, que é conhecida como Berço das Águas, é a questão do impacto das matas ciliares e as veredas. Infelizmente, assim, esse ano existiram diversas ocorrências graves, né? De incêndios criminosos. Foram até acompanhados alguns registros de, assim, de movimentações de pessoas, né? Não tem nada, assim, comprovado, mas se tem notícia de que foi uma presença humana mesmo que tacou. E também esse ano estava muito quente, né? Agora, hoje, graças a Deus choveu, tinha alguns focos que foram debelados, mas com essa mudança climática, o quanto está seco, o ar, principalmente, nesse período crítico, que nesse final de setembro, outubro, é muito difícil o combate, é muito sacrificante estar nessa posição. Acho que eu complemento com isso. Pegando um gancho aqui da sua fala, você disse, por exemplo, que nessa época de auge da seca, o fogo, na maioria das vezes, muito provavelmente, é de causa antrópica, que as causas naturais por origem de raios estariam mais ligadas ao período chuvoso. A gente conhece alguns trabalhos de uso do fogo, queimas prescritas, como forma de manejo. Você, com o apoio do Roger, se puder complementar também, existe, então, uma melhor época ou uma época ideal para que se use o fogo como ferramenta de manejo para fins de prevenção? E por que dessa época? Se eu puder falar, Roger, depois do fogo? Com certeza. Existe uma época para fazer o manejo do material combustível, porque quanto mais prevenção você faz, quanto mais tempo uma área fica sem queimar, mais material combustível vai ter ali. Então, existe ali um acúmulo muito grande. Às vezes, você pode passar 10 anos prevenindo uma área de queimar e ali vai ter 10 anos de acúmulo de material combustível. então, quando vier um fogo, vai ser praticamente impossível controlar. Então, aí que entra o manejo do material combustível com fogo controlado. Então, aí, normalmente, é feito numa época mais chuvosa, em que a umidade relativa do ar não esteja tão seca, e aí a gente consegue fazer um fogo mais ameno que você pode controlar. Porém, aqui na região da Chapada Diamantina, essa técnica não existe ainda, não é feita pelo Parque Nacional, né? O parque é uma unidade muito grande, ela mora de sete municípios e o gestor, que é o ICMBio, ele ainda não consegue fazer um monitoramento, não consegue fazer um trabalho ainda 100% dentro da unidade, né? A sede deles fica em Palmeiras e praticamente nenhuma entrada do parque tem um monitoramento, eles fazem uma um esquema de um esquema de mirantes, né? E aí, quando tem um foco é acionado a brigada de combate contratada durante o período do ciclo que vai fazer o combate, mas ainda não é usado aqui o manejo do fogo nenhuma. Certo, entendemos. Pegando um outro gancho aqui na fala do... Posso complementar, Bruno? Pode sim, é milto, pode sim. Eu queria compartilhar a experiência, né? Em 2017, nós fomos convidados a participar de um seminário internacional de MIF, que é Manejo Integrado do Fogo, que é essa perspectiva que o Roger está falando. Esse trabalho começou no Brasil, até onde eu sei, lá no Tocantins, né? Uma experiência em Tocantins, nessas áreas de cerrado. Tem sim, como ele falou, também uma janela de queima adequada, em que a umidade relativa do ar está ainda relativamente alta, não se faz no período crítico, né? E aqui no Parque Nacional tem sido usado desde então, está tendo diversas pesquisas científicas, né? A UNB tem um laboratório de ecologia do fogo que está estudando essa, criando esses parâmetros, né? Porque é uma coisa muito recente no Brasil, eu acredito que deve ser uma política pública que deve ser encaminhada e valorizada, desenvolvida no Brasil, porque por muito tempo que a gente sabe que os órgãos, principalmente o IBAMA, teve uma política de fogo zero, né? Isso gerou um acúmulo de combustível em grandes áreas e depois isso se tornou um grande problema porque gerava megas incêndios. Então a ideia do manejo é fazer esse recorte, queimar em parcelas, queimar áreas específicas em janelas de queima adequada, né? Que o fogo é o fogo mais saudável, que chamam de fogo bom, né? Porque também existe esse fenômeno da pirodiversidade, existem diversos tipos de fogo, né? Não é todo fogo que é ruim e não é todo fogo que é bom. E nós, como brigadistas, pelo menos aqui, a gente não vê assim, a gente não é contra fogo no sentido de ser contra incêndios. Contra incêndios, claro, mas contra o fogo, o uso do fogo, né? Eu acho que tem que ter um manejo, sim, né? Existem comunidades, principalmente ligadas ao pastoreio, que fazem tradicionalmente o uso do fogo, porém tem que ser feito de uma forma adequada, né? Tem que ter o acero, tem que ter acompanhamento de brigadistas, tem que ter feito, né, dentro da legislação específica de cada estado. Então, acho que é importante aproximar, principalmente, essas comunidades que fazem e têm necessidade do manejo de fogo de forma a fazer integrado, né? Junto aos órgãos, de uma maneira controlada, né? Acho que é aquele... Lá no nosso experimento também tem sido assim, né? A gente atua junto com os indígenas caduél e pretende se implantar o manejo integrado do fogo na terra indígena. Dos trabalhos pilotos, né, do esforço que o Ibama Previfogo já tem até o momento junto aos caduéls, os resultados já têm sido relativamente bem positivos, com uma redução de frequência de fogo na maior parte do território. Você até comentou das diferentes fitofisionomias, né, que sofrem de formas, de maneiras diferentes com a presença do fogo. E aí, você já introduziu o conceito de pirodiversidade. Como o manejo do fogo pode atuar frente a essa pirodiversidade? De que maneira? Diferentes partes do mosaico na paisagem, eles sofrem diferentes ações por parte do manejo, atuação das brigadas? Qual é a importância de se manter essa pirodiversidade? É, você falou da questão dos mosaicos, eu acho que é uma questão importante, né, a distribuição desse espaciamento em parcelas mesmo, então, de forma que você consegue prevenir, você consegue direcionar, saber que existem áreas de contenção, né, realmente é comprovado já pela ciência, pelas pesquisas, que esse manejo, esse fogo, nesse período, ele é mais saudável, ele não danifica as plantas, né, de forma abruptas, então, assim, a floração continua preservada, as folhas não ressecam, então, o fogo mais rápido e que é menos calórico, né, os incêndios, geralmente, nesse período crítico, eles devastam a vegetação, né, você vê, assim, os registros na natureza, as plantas estão totalmente esturricadas e muitas não conseguem rebrotar, principalmente alguns tipos de árvore e tal, então, acredito que é, tem que ser desenvolvido isso em nível nacional, criar uma política de manejo, isso já acontecia nas populações tradicionais, então, o que os órgãos estão fazendo e que eu devo paralelizar, escutar essas populações tradicionais, quanto o uso do fogo e isso integrado com a ciência, né, então, acredito que essa ponte entre a ciência e os saberes tradicionais pode nos dar alguma expectativa de ter um menos impacto, mitigar os impactos e ter uma situação mais adequada, porque, assim, o manejo realmente pode ser bem feito se tiver a cera, as condições ideais que você está falando, a gente está conversando, né. Que sabe. Eu concordo com você, até faz parte das nossas questões, e pensando nesse fogo em mosaico, na manutenção dessa pirodiversidade, o Carla, esse fogo em mosaico poderia ser importante para manter esses refúgios para a fauna, para um momento de incêndio, para que os animais possam fugir para um local mais seguro, você comentou que, inclusive, esteve lá na Serra do Amular, em regiões que sofreram bastante com o fogo, de um modo geral, qual é a percepção na existência dessas áreas como refúgio? Parece que o fogo conseguiu atingir até mesmo essas áreas neste ano, qual tipo de impacto isso trouxe para a fauna, de um modo geral? Olha, o fogo aqui não respeitou o acero, pulou o rio, entendeu? Foi uma forma muito agressiva mesmo, o incêndio aqui na região do Pantanal Sul e Norte esse ano foi bem devastadora. Lá no Amolar, eles tentaram fazer alguns desses refúgios e muito fogo também chegou. Na região do Parque Estadual, do Encontro das Águas, também tentaram fazer alguns pontos de refúgio, um até deu certo, virou uma grande ilha de refúgio de fauna. Mas uma coisa que me assustou um pouco aqui na região foi a ausência de uma brigada e muita gente acha que a brigada vai atuar só no momento do fogo, esquece a parte educativa de prevenção. O parque aqui não tem uma sede, não tem um controle de entrada, não tem guardas-parque. Então, pela riqueza desse bioma que eu não imaginei dessa forma, estou sendo muito sincera. E até o desconhecimento mesmo das pessoas aqui da região em relação ao tipo de fogo que estava aqui, que ainda está, porque veio o incêndio que devastou tudo por cima e agora a questão do fogo subterrâneo de subsolo, de turfa, muita gente fala que está causando ainda um grande impacto e que está para todo lado. Ele não é muito visível. E como ele vai destruindo por baixo a questão de raiz, o impacto dele é muito grave, é muito grande e a fauna tem sofrido muito, principalmente com queimaduras nas patas e essa destruição. Nesse nível, além de tirar o alimento dos animais, faz com que a fauna demore muito mais para se restabelecer. O exemplo que ele deu aí do, acho que é do J. Tobazinho, que falou da questão das gramíneas e de grandes árvores de 50 anos, é muito difícil, sabe? Não dá para a gente prever também como que vai ser a reestruturação dessa flora aqui e dessa fauna, mas a questão da importância da brigada na prevenção, na educação da população local foi algo que eu senti muito a falta aqui na região. Até comentando essa questão da brigada que você colocou, a Serra do Amular é uma região relativamente remota, de difícil acesso, e de diversas outras áreas e regiões do país também possam passar por esse problema. Se o Roger e o Hamilton puder esclarecer para a gente ou trazer algumas informações de quanto o trabalho das brigadas pode ser dificultado por questões logísticas de acesso ou falta de veículos, o quanto isso prejudica a maior eficácia do combate aos incêndios nessas regiões que são mais remotas. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Então, a atuação da brigada, das brigadas voluntárias principalmente, ela é essencial para a prevenção dos grandes incêndios, porque os grandes incêndios, eles começam como pequenos incêndios, porque eles não têm uma resposta eficaz, eficiente e rápida no início, e isso é essencial, e as brigadas voluntárias por estarem normalmente situadas mais próximos do foco de incêndio, pelo menos isso é o nosso caso aqui na Chapada, a gente consegue chegar primeiro no foco antes do órgão responsável por fazer o combate, então a gente consegue controlar primeiro, dando primeiro o combate, e aí depois os órgãos responsáveis, eles ficam fazendo o controle, o rescaldo e tal, para não ter regnição, no nosso caso aqui na Chapada Diamantina, são mais de 20 brigadas voluntárias espalhadas pelo território da Chapada, a Chapada é uma região muito grande, são 25 municípios, a área do Parque Nacional tem 152 mil hectares, e ela abrange mais ou menos sete municípios, e os órgãos responsáveis pelo combate aos incêndios aqui é o ICMBio dentro da área do Parque Nacional e o Preve Fogo no entorno do Parque Nacional, no resto da Chapada, e além disso tem as brigadas voluntárias, que a maior parte delas são compostas por guias, que fazem parte das associações de guias, estão espalhadas nos municípios do entorno do Parque, as principais brigadas são em Sois e aqui em Palmeiras, no Vale do Capão, e com certeza a falta de apoio às brigadas, ela afeta diretamente na prevenção dos grandes incêndios, por exemplo, aqui na nossa região, as brigadas que estão nos municípios onde tem mais turismo, é o caso aqui do nosso caso e o caso da Brigada de Lençóis, a gente consegue ter recursos de doações dos turistas que passam. No nosso caso aqui, no Vale do Capão, a gente está situado na trilha da Cachura da Fumaça, que é um dos principais atrativos aqui da Chapada Diamantina, e a gente trabalha também com um informativo e um monitoramento aqui na entrada da Cachoeira, a gente faz aqui uma lista das pessoas que sobem, então a gente tem todo o controle, aqui gera um dado para o Parque Nacional também, que na verdade é o único dado de visitação, por ser a única entrada que tem o controle, e aí as brigadas de lençóis conseguem também ter um pouco de apoio lá, porque tem muito turismo. Agora, as outras brigadas no entorno do parque, elas não conseguem ter apoio de doações, então é muito mais difícil para elas ter uma logística para poder estar fazendo um combate, ter um transporte, você pode contar aqui na Chapada, nos dedos da mão, as brigadas que tem o veículo para fazer um combate. A Milton, se quiser complementar, fala dele, a logística dificulta, às vezes, é mais difícil do que o próprio combate, às vezes, às vezes a gente acaba se deslocando seis quilômetros, sete quilômetros em terrenos bem acidentados para chegar na linha de fogo e iniciar o combate, então, nesses períodos críticos, principalmente questão climática, de dia, por exemplo, você imagina que é caminhar sete quilômetros, seis quilômetros com o equipamento, fazer um combate e retornar, então, a logística é uma questão super delicada e a gente vê como faz falta, por exemplo, uma ferramenta como o helicóptero, às vezes, tem a disponibilidade em nível 3 de aeronaves, ajuda, ajuda, mas, por exemplo, esse ano demorou muito ter um helicóptero, então, por exemplo, o helicóptero poderia colocar esse pessoal na cabeça do fogo de uma maneira descansada sem esse pessoal ter que deslocar sete quilômetros, então, existe essa questão dos incêndios florestais que é a pronta resposta, quanto mais rápido se inicia uma estratégia de combate, se atua nisso, minimiza os impactos, aqui a gente trabalha totalmente ligado aos órgãos, também temos essa questão ICMBio cuida da área do Parque Nacional, que hoje em dia é 244 hectares, coisa assim, e o entorno é o breve fogo que apoia, e quando o nível do incêndio aumenta, quando as ocorrências estão mais graves, o Corpo de Bombeiros de Goiás não dá apoio, porém, vem de Planaltina, que é um tanto afastado daqui, então, as brigadas voluntárias têm feito a diferença, esse ano a gente entrou em mais de 30 combates, inclusive em outros municípios, cerca até de 100 quilômetros a que a gente precisa deslocar para poder atuar, porque entendemos essa necessidade da pronta resposta, entendemos que assim quanto antes se dá um combate é mais efetivo, e mesmo assim com tantos voluntários, nós não temos nenhuma viatura própria ainda, usamos os carros dos voluntários quando é possível, é uma logística própria, nos organizamos aqui através de alguns grupos, utilizamos ferramentas como o WhatsApp, então tem um grupo geral que é um grupo aberto à população que serve de monitoramento, a população nesse período usa alerta sobre focos que podem ocorrer, e existem outros grupos ligados aos chefes de brigada, tanto das brigadas voluntárias quanto aos órgãos, então toda a APA aqui do Pouso Alto, toda a região está conectada, os chefes de brigada, as pessoas responsáveis por isso estão conectadas, e a partir disso tem um plano operativo anual também que a gente participa, então todo ano a gente faz um planejamento sobre essa questão das ocorrências, qual a responsabilidade de quem, então a gente vem de apoio aos órgãos, se os órgãos pedem para a gente fazer o combate por conta de uma necessidade, falta de contingente em uma área, a gente atua, mas geralmente está sempre alinhado, o órgão, principalmente no entorno aqui é o prévio fogo, então a gente está sempre em comunicação, e isso ajuda muito, porque às vezes fala, o pessoal vai ter que deslocar alguns quilômetros para pegar outro flanco ou a cabeça do fogo, e esse pessoal aqui voluntário pode trabalhar em outra frente, e é isso, e às vezes a questão do deslocamento na mata é muito difícil, se a gente entrou numa mata assim, muito fechada, e era muito, muito difícil o combate, para você acessar o fogo, era já um, era um tanto perigoso e difícil, muito espinho, né, mas isso depende muito das fitofisionomias, né, aqui a gente tem uma região montanhosa, é sempre delicada, assim, nunca é fácil, mas tem lugares, geografias que são muito mais difíceis de acesso, principalmente. muito obrigado pela contribuição, essa aí também é a realidade lá no nosso trabalho na terra indígena Caduel, ela fica localizada na região da Serra da Bodoquena, ali em Mato Grosso do Sul, um relevo também bastante difícil, né, para se chegar à terra indígena, você precisa descer a serra, uma estrada que está relativamente com alguns problemas, e a gente também tem essa questão do deslocamento de quilômetros para poder fazer o monitoramento da vegetação, a gente está pretendendo descrever períodos de floração, a frutificação, a fenologia das plantas, para poder justamente contribuir com o manejo do fogo lá nessa área, né, inclusive eu já até anotei aqui que eu vou incluir esse termo da fome cinza que eu gostei bastante, não conhecia, achei bem válido a oportunidade. E aí, nesse período mais específico, a gente tem ouvido falar mais a respeito do fogo no Pantanal, né, não, talvez não tão quanto a gente tenha ouvido falar do fogo que aconteceu na Austrália no ano passado, né, mas ainda é bastante. E além do fogo no Pantanal, também se fala sobre o fogo na Amazônia. Então, assim, vocês que têm mais experiência do que eu, vocês já tiveram alguma experiência de combate ou de trabalho ou de conhecer o trabalho do manejo do fogo na Amazônia? Como é que está sendo por lá? Ainda não? Olha, então, o que eu sei, pelo menos de experiência no fogo, é que florestas úminas não queimam, assim, e também o fogo, ele não é espontâneo nesse tipo de bioma, né, a floresta úmida, para queimar, ela tem que ser desmatada primeiro, né, e aí sim, depois de um tempo que essa área que foi desmatada seca, daí eles entram com fogo, e eu sei também que, acredito também, né, que o problema lá deve ser exatamente o mesmo em todos os lugares no Brasil, né, é a falta de prevenção mesmo, porque sem prevenção, né, a gente só vai gastar grana com o combate, o combate, ele custa muito caro, pelo menos, por exemplo, aqui na Chapada, em 2016, foram gastos mais de 10 milhões com combate, né, e esse dinheiro daria para fazer no mínimo 10 anos de prevenção, então, sem prevenção, dificilmente vai lidar com o fogo, é muito difícil, em todos os países no mundo, eles não conseguem lidar com fogo, mesmo tendo toda a estrutura de primeira, né, todo o estudo, a questão climática também, né, ela agrava muito a questão do fogo e dos incêndios terrestrais. Muito, muito esclarecedor, então, assim, prevenção, medidas de prevenção seriam o ideal sempre, né, até porque é mais válido o prevenido que tentar fazer alguma coisa depois que o estrago já está feio. Aí você, a gente poderia falar um pouquinho, assim, porque eu, às vezes, o pessoal tem até comentado sobre isso, essa questão do desmatamento na Amazônia e alguma alteração que esse desmatamento possa estar causando no microclima da região de modo geral pode ser um dos responsáveis pelo agravamento do fogo ou do período de seca em outras regiões como é o caso do Pantanal. Vocês acreditam nisso também? Cara, eu particularmente seja possível, né? Eu não acredito nisso. Sim, pode falar, porque, pelo menos, pelo menos aqui na nossa região a questão do fogo ela é uma questão centenária. O fogo, ele faz parte, né, aqui da Chapada Diamantina desde quando o homem chegou, né, pelo menos eu estou falando do fogo proposital, né, porque existe também o fogo natural que é por causa de causas de raio, como o Hamilton falou, né, que é um fogo que tem um espaçamento muito grande de acontecimento, mais ou menos aqui, por exemplo, há menos 3 a 5 anos acontece um fogo de raio que é seguido de chuva e logo, logo é controlado, né, mas a questão do fogo colocado aqui na Chapada desde que o ser humano chegou aqui, ele usa o fogo como ferramenta, né, para poder limpar, para limpar, para fazer rebrota de pastos, animais, então a questão do combate aos incêndios para mim, eu acredito que começou depois da criação do Parque Nacional, que foi criado em 85, e aí começou, né, a visão de preservar e tal, e de combater os incêndios florestais, daí que surgiu as brigadas aqui. A Milton, pode complementar? É, assim, o que eu tenho visto aqui na região frequentando há 20 anos e morando há 4, é a expansão das fronteiras agrícolas, né, principalmente a questão da soja, é notável, assim, principalmente na estrada, quem vem de Brasília para cá, assim, a expansão, e eu acredito que isso tem algum impacto nos recursos hídricos, né, talvez a evaporação das plantas que estavam naquele, naquela lugar acabaram acontecendo, tem diminuído, né, apesar de uma chuva, assim, ano passado choveu até razoável, mas tem diminuído os recursos hídricos e eu acredito que isso impacta diretamente, assim, no efeito, não é a causa, obviamente, né, mas imagino que quanto menor os recursos hídricos, mais sensíveis e vulneráveis às matas ciliares, o impacto é muito maior. E acredito que para isso é só o manejo integrado mesmo, a gente tem que tentar envolver a toda comunidade que precisa desse fogo, como o Roger falou, mas agora atuando com clareza, né, dentro da verdade, não tendo que fazer as escondidas por conta da criminalização, mas fazendo com o apoio das brigadas e dos órgãos. E aí nós traríamos esse assunto que a gente trouxe da periodiversidade, talvez isso fosse uma chance de diminuir os impactos. Quanto à questão na Amazônia e no Pantanal, eu nunca, eu não tenho, apesar de ter alguns colegas que atuam lá, eu não tive oportunidade de conhecer, nem entendo do manejo, eu sei que o manejo do fogo está sendo aplicado com bastante êxito no Cerrado, até por essa característica de ser mais resiliente ao fogo. Os outros biomas eu não tenho informação. Então, chegou uma perguntinha aqui para você, o pessoal está interagindo aqui no nosso chat, e aí a respeito da atuação das brigadas, o pessoal tem interesse em saber como vocês fazem os registros de combates que vocês participam, se eles geram, por exemplo, algum registro de ocorrência, ou se tem um banco de dados virtuais a respeito das ocorrências que vocês atendem. No caso da nossa equipe, a gente tem um blog em que a gente faz todo o registro das ocorrências que rolam. Além disso, também a gente tem o ROE, que é um registro interno de operação e de ocorrência que a gente tem aqui na nossa brigada. Hamilton, a gente está falando a respeito do registro das atividades de combate e registros de ocorrência. Como as brigadas fazem esses registros? É como o Roger falou, nós usamos o ROE, nós estamos fazendo ROEs, temos gerado um banco de dados, hoje em dia a gente está também fortalecendo a criação da rede nacional de brigadas voluntárias. Então, tem diversas brigadas voluntárias que já estão se relacionando, estamos em vias de formalizar essa institucionalização da rede nacional e a gente está tentando até unificar esse ROE, de forma que ele fique online, disponível para a gente como um banco de dados. basicamente é isso, é uma planilha, cada atuação a gente entra lá com os dados, onde foi, quantos brigadistas, que horário, deslocamento, está sendo gerado essas informações, sim. Para a detecção dessas ocorrências, o pessoal tem perguntado aqui, se é feito apenas a detecção das ocorrências, por detecção visual da população na região, ou se vocês também fazem uso dos dados que são gerados por imagens de satélite. Como é que se faz para chegar a esses locais de ocorrência para combate, para enfrentamento do fogo? Então, no nosso caso, como o Parque Nacional é muito grande, a Chapada é muito grande, a nossa área de atuação é mais dentro do nosso município que a gente atua mesmo. Quando tem fogo em outro município, dentro do parque, se for solicitado o nosso apoio, a gente desloca uma equipe que vai dar esse apoio aí. Aqui, no Vale do Capão, a gente faz um monitoramento climático, então, quando o clima está mais propício à propagação de incêndio, a gente faz um monitoramento com drone diário, cada dia a gente sobe com drone, faz um monitoramento, se tem alguma coivara, alguma fumaça que pode gerar algum descontrole, a gente tenta deslocar alguma pessoa para aí ver, avisar, falar a pessoa que está fazendo para apagar o fogo e, além disso, a gente também conta com dados do INPE para estar fazendo esse monitoramento. Hamilton, pode complementar como efeito aí também? Aqui, nós temos esse grupo, como eu falei, que é um grupo aberto à comunidade, que aí a comunidade está sendo orientada a fazer a declição, tem um contato visual, então, grava, manda um registro da localização, né, tira foto, mas a gente acompanha também no site do INPE, da NASA, né, quando a gente tem, a gente consegue, através de alguns voluntários que têm essa possibilidade, também a gente usa alguns drones para fazer detecção. Aí, a partir da confirmação desse, da ocorrência, a gente mobiliza os órgãos, notifica os órgãos que já estão fazendo parte desse grupo e aí se traça uma estratégia. Certo. Ainda pensando nessa questão de registros, né, de produção de dados também, levantamento de dados, Carla, vocês quando atendem os animais, né, que sofrem com as consequências do fogo, também estão alimentando um banco de dados, alguma coisa desse tipo, para que se possa, no futuro, estudar o impacto do fogo na fauna? É, a gente faz o, né, a nossa equipe faz o registro desde quilômetros rodados, né, no caso aqui da região do Pantanal, a gente tem todos os registros desde quilômetros rodados de veículo, de barco, né, o número de animais atendidos, aqui a gente tem o número de animais resgatados, o número de animais realocados, né, que são animais, às vezes, que estão desorientados em determinado local e que são realocados num ambiente mais adequado, né, mais próximo de onde foram encontrados, é, tudo devidamente georreferenciado, tá, e a gente, como a questão dos pontos de alimentação, né, que foram feitos aqui foi uma coisa muito inédita, né, em nenhum lugar do mundo, a gente não tem onde se basear, onde se referenciar em relação a esse trabalho, a gente tem trabalhado com câmeras trap nos pontos de alimentação e coxos de água e também identificação de pegadas, então, por exemplo, em uma câmera trap colocada no parque, a gente, uma só, mais de 30 espécies, né, entre aves, répteis e mamíferos foram identificadas, se alimentando, sendo beneficiadas dessa alimentação artificial, tá, então, esse levantamento, né, do trabalho aqui no Pantanal já está em fase de análise para que a gente possa produzir dados aí também, a gente também trabalha com drone, né, são várias formas de identificação, mas o forte aqui no Pantanal é, para ver, né, como eu disse, é uma ação inédita no mundo, principalmente em relação a câmeras trap e pegadas, a gente também fez lançamento de alimentos em algumas regiões do parque, junto, em parceria com a marinha, uma ação inédita também, a gente só tinha o exemplo da Austrália, que fez, algum tempo atrás, lançamento de cenouras em áreas, tinha muito canguru, e aqui no Brasil a gente ainda não tinha feito, né, uma ação nessa proporção, em cada viagem era aí quase meia tonelada de alimentos, mas é uma ação muito difícil de se avaliar o efeito, né, positivo ou negativo, se não houve efeito, a gente já referenciou os pontos de água 20 quilômetros, por exemplo, para dentro da Transpantaneira ele dividiu isso aí em quadrantes, para a gente ver onde seria mais efetiva essa ação, e foi feito o lançamento em alguns desses pontos, porque a fauna tende a se refugiar próximo de onde tem água, né, e assim, são poucos os pontos, né, que a gente conseguiu encontrar de boas fontes de água para a fauna, mas com o lançamento a gente não conseguiu identificar, né, quais as espécies foram beneficiadas, até porque o lançamento estava muito complicado, devido à dificuldade de aproximação do solo, né, da aeronave, porque subia muitas cinzas, né, aquela poeira preta quando a aeronave aproximava do solo, então a gente tem catalogado também todos os alimentos que foram utilizados, o que que foi mais consumido para os animais, para a gente poder estar fazendo, né, um registro disso aí, gerando dados científicos mesmo para que numa próxima ação que a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, a gente, né, já tenha como realmente as pessoas serem orientadas, né, para não cometer os mesmos erros que foram cometidos na ação daqui, né, após os estudos que a gente vai ver o que que foi de erro e acerto. A gente conseguiu colocar uma câmera trepe, por exemplo, dentro do parque do Al, o encontro das águas, né, a gente desceu de helicóptero, fez ponto de alimentação bem no meio mesmo, ali no seio mesmo do parque, uma área que deveria ser totalmente preservada, e aí, né, essa câmera ficou lá há muito tempo, e nas imagens da câmera a gente vê diversos animais da fauna, né, principalmente aves, se beneficiando daqueles alimentos, mas no terceiro ou quarto dia de alimentos lá, apareceu o gado, e os animais que estavam ali se alimentando foram totalmente espantados, e o gado fez o consumo de todo o alimento que a gente colocou ali no coração mesmo do parque. Então, é outra situação que a gente percebeu aqui no Pantanal, que além do fogo, da fome, da sede, né, o gado tem disputado esse alimento também, não é culpa do animal, né, ele deveria estar em um local cercado, mas ao longo da transfantaneira também, muito gado, né, disputando alimento com os animais silvestres. A gente tem visto nas redes sociais algumas pessoas, né, se mobilizando pra tentar ajudar, né, porque isso sensibiliza a gente, e essas pessoas têm ajudado no sentido de fornecer alimentos, né, colocar frutas também, assim, pontos. Você tem, assim, alguma recomendação do ponto de vista profissional que vocês atuam pra que isso seja feito de uma forma mais segura, por exemplo, não colocar esses alimentos à beira das estradas, coisas do tipo? É, foi até uma discussão recente que a gente teve no grupo de campo aqui, porque a entrada, né, da transfantaneira tá ali no quilômetro 17, onde tem a PAES, onde tá o posto de comando, né, o GRADE, ele só trabalha alinhado com o comando e com os órgãos, então o GRADE é um grupo de voluntários, mas a gente não trabalha de forma isolada em nenhum incidente, a gente só trabalha alinhado com o corpo de bombeiros, defesa civil, polícia ambiental, polícia civil, polícia militar, armarinha, com todos os órgãos, né, que estão envolvidos ali no comando do incidente. E algumas vezes, né, pelo trânsito grande de pessoas, essa orientação falhou, então a gente tem registros, por exemplo, de famílias que foram ajudar, né, nessa alimentação, principalmente final de semana, final de semana aparece muito, né, voluntários, se essas pessoas não forem bem orientadas, elas podem acabar sendo vítimas reais naquele incidente, então assim, pessoas indo de chinelo, de vestido, levando cachorro, um curincho lotado de jacaré, quando a gente passou cheio de melancia, assim, no meio dos jacarés, sabe, foi colocado, por exemplo, uma ponte, uma das pontes, batata doce na lateral da ponte, então você vê que realmente a pessoa foi com boa vontade para ajudar, mas acabou se colocando em risco e colocando também os animais em risco, então em todo incidente, em todo desastre, tem que ter uma grande orientação para voluntários, porque as pessoas vão realmente para ajudar, porque em relação aos animais, vem cenas muito chocantes, né, triste, no caso aqui do Pantanal, que chamou muita atenção foi a questão das onças queimadas, né, e algumas imagens de outras espécies fugindo do fogo, mortas, queimadas, então as pessoas ficam realmente querendo ajudar, muitas vezes, quando vê certa inércia do poder público, mas tem que ter orientação para que essas pessoas não se tornem vítimas reais dentro de um incidente nessa proporção. Ainda nesse sentido de acidente, né, o pessoal da Brigada aqui, o Roger e a Milton, talvez vocês possam até dar alguns esclarecimentos a respeito da questão de treinamento, da capacitação de vocês, porque aqui, por exemplo, na minha região onde eu vivo, no interior de São Paulo, tem registros de ocorrência de fogo, às vezes, em fazendas, em propriedades particulares, em canavial ou em pastagem, e aí, ou os funcionários da fazenda ou os próprios proprietários têm a intenção de combater, de tentar salvar ou recuperar alguma coisa que está ameaçada ali. E aí teve, por exemplo, ocorrência de funcionário de fazenda que se dirigiu com um trator até o local do incêndio, de repente, o vento fez com que as chamas se alastrassem, o veículo, o trator, no caso, parou de funcionar e essa pessoa acabou morrendo no meio do fogo. Então, será que vocês poderiam comentar um pouquinho a respeito de como é o treinamento, o que a brigada tem que é importante para que esse serviço seja feito exclusivamente por pessoas profissionais que entendam do assunto? Se o Milton quiser começar. O que eu posso começar é que o treinamento que nós temos aqui na Chapada foi o treinamento oferecido pelo ICMBio, que é o treinamento de brigadistas que atuam nas áreas de conservação federal. Cinco dias, mínimo, tem uma parte teórica, uma parte prática, essencial as duas, porque, como você falou, é importante entender os princípios do fogo, a questão do material combustível que está se queimando, direção do vento, isso, infelizmente, esse ano foi muito trágico para os brigadistas, teve alguns falecimentos, foi algo, inclusive, de pessoas totalmente qualificadas, não eram amadores ou pessoas inexperientes que estavam combatendo, eram pessoas que já tinham um grande treinamento de experiência e, por conta de adversidades, mudança de vento, acabaram tendo vivenciando essa fatalidade. Então, além dessa questão de entender a natureza do fogo, a questão climática, os ventos, a questão dos EPIs é essencial, nós aqui trabalhamos sempre com o que a gente consegue disponibilizar de melhor para os voluntários, então, a nossa bota é uma bota que é anti-chamas, nossa cálcia, a gandola também tem um tratamento, a balaclava também tem metaramida que é um tecido anti-chamas, as luvas são grossas, se aguentam altas temperaturas, é muito importante também a questão da hidratação, é muito importante também entender que ninguém fica sozinho, geralmente tem sempre que está acompanhado alguém que entrou em estafa ou está numa situação um pouco difícil, recua, fica alguém cuidando, monitoramento constante e acredito que seja essencial essa formação, eu vejo assim, participando dos cursos e participando de alguns outros cursos também, eu vejo quão é importante essa formação continuada dos brigadistas, e uma questão que eu vejo que é importante também é que o poder público possa entender os brigadistas como uma classe importante que precisa ter uma previdência diferenciada, o risco de se combater fogo é realmente muito grande, então é importante desenvolver políticas públicas e valorizar o trabalho desses brigadistas tanto os profissionais quanto os voluntários. Acho que a questão é exatamente essa mesmo, o trabalho já é um trabalho em si que tem seus riscos, é uma profissão relativamente perigosa, Roger, se quiser comentar um pouquinho da experiência de como é aí também. Então, sem dúvida, é aquilo que o Amito estava falando, se não tem um preparo, se não tem um curso, se não tem um EPI eficiente, provavelmente vai dar errado. O curso que a gente tem aqui de combate a incêndio florestal é o que é cedido pelo ICMBio também, que na verdade é um curso que é padronizado no Brasil, ele é o mesmo curso dado pelo ICMBio, pelo Corpo de Bombeiros e pelo Previo Fogo, ele tem mais ou menos o mesmo padrão de curso, o que é muito ruim que o Brasil é um país gigante, um continente, cada área de atuação das brigadas, tanto voluntárias quanto contratadas, é diferente, você vai ver uma brigada que está combatendo no Pantanal, às vezes ela precisa até de um barco para se deslocar por fogo, as áreas de fuga podem estar, você pode estar ilhado em um lugar e não conseguir fugir, tipo aqui na Chapada é completamente diferente e em cada lugar tem a sua particularidade, então aqui a gente já está correndo atrás de desenvolver o nosso manual de formação de brigada pessoal mesmo aqui, entende? E eu acredito que futuramente com a organização das brigadas, isso daí também aconteça no resto do país e a questão do EPI também é muito importante porque custa muito caro, custa muito caro o EPI, muitas vezes os funcionários de fazenda mesmo tendo uma ocorrência de fogo na área de fazenda, os donos de fazenda não disponibilizam o funcionário um EPI apropriado às vezes vai dar uma bota de borracha para o cara combater um incêndio só faz mesmo agravar a coisa além de ter um incêndio para combater você vai ter que resgatar uma vítima no meio da ocorrência. Certo, realmente uma situação bem delicada, as pessoas têm essa boa intenção porque o fogo é visto quase na maioria das vezes como uma ameaça e a gente precisa reagir às vezes acaba tomando alguma atitude que não seria melhor no caso por isso talvez sempre o apoio do setor profissional acaba ajudando. Quanto à composição das brigadas até mesmo das brigadas voluntárias e de um modo geral das pessoas que atuam na linha de frente a Carla até pode nos ajudar nesse sentido como tem sido a composição de mulheres que se interessam ou que atuam nesse tipo de trabalho? Eu participei da Wildfire Conferência o ano passado que foi em Campo Grande e vi que em alguns países por exemplo é até proibido que mulheres participem de trabalhos de brigada o que não é a situação do Brasil ainda bem mas o quão equiparado está a composição de mulheres e homens no combate ao fogo vocês sabem dizer a respeito disso? Bom o nosso grupo de resgate e resposta e a fauna é um grupo bem mesclado eu diria que assim meio a meio até em questão de homens e mulheres mas no curso quando a gente fez também em relação a brigadistas a presença masculina é em peso eu acredito que você tendo um preparo físico você tendo o psicológico bom também para atuar porque não é só a questão do preparo físico você vê ali a campo a questão da destruição você tem que ter um psicológico bem preparado também para você aguentar o que você vai estar vendo no caso aqui do Pantanal é um cemitério a céu aberto se você não tiver um lado psicológico bem estruturado surta com o que a gente vê então assim a gente também não percebe a questão de preconceito em relação à presença de mulheres estão bem preparados acho que todo e qualquer profissional é muito bem-vindo tanto na parte física a parte técnica e a parte psicológica acho e nas brigadas aí meninos também tem mulheres atuando com vocês? sim aqui na nossa brigada a maioria são homens no combate mesmo a gente não tem nenhuma mulher mas eu já trabalhei em outras brigadas aqui na Chapada mesmo trabalhei com outras brigadas aqui na Chapada e tinham algumas mulheres também na linha de frente do combate só que o combate ele não ele não é feito só de linha de frente tem vários setores que a brigada precisa ter para poder estar atuando você pode estar atuando operando um rádio você pode operar um carro fazer um lanche sentar no computador fazer um projeto para arrecadar fundos então são várias funções que tem na brigada que podem ser ocupadas por qualquer indivíduo seja uma pessoa de mais idade seja alguém que não pode ir para o combate mas independente disso é isso que a Carla falou se a pessoa está preparada tanto fisicamente quanto psicologicamente as portas estão abertas independente da opção sexual da pessoa ser homem ou mulher é isso aí certo corre é aqui na na chapada dos veadeiros nós temos algumas mulheres brigadistas de combate mesmo assim o pessoal segue linha de frente mas que como a Carla falou assim que com ótimo preparo físico e uma condição mental bacana porque tem essa questão não é só você ter preparo físico você tem que ter o conhecimento do uso das ferramentas habilidade de trabalhar em conjunto e muitas vezes essa questão do psicológico entra muito questão da superação às vezes está numa situação delicada você tem que recuar ou avançar então assim a gente tem algumas o ambiente é basicamente masculino mas também esse ano aqui no Parque Nacional nós vimos a presença de algumas brigadistas profissionais contratadas servidoras temporadas e é um pessoal muito legal é muito bom trabalhar com essa atmosfera e claro existem diversas outras atividades que tanto homens e mulheres atuam como o Roger falou não é só a linha de frente que faz o combate a união dessas forças logística transporte comunicação uma série de campos de atuação que qualquer pessoa pode atuar e participar dentro dessas excelente colocação essa de vocês de lembrar dos outros setores que também contribuem para o manejo e o combate do fogo dessa visibilidade porque geralmente a gente só pensa naquilo que a gente está vendo ali que é a ocorrência de fogo em si nas pessoas que estão lá diretamente apagando e acaba se esquecendo de todo um corpo de todo um setor que está por trás auxiliando e contribuindo para que aquele trabalho dê certo e aí você até comentou a respeito do preparo físico das condições de saúde saúde mental e isso relacionado à periculosidade do trabalho vocês que estão atuando mais diretamente poderiam dizer para a gente quais são por exemplo os principais problemas de saúde que tem acometido o pessoal que atua no combate do fogo e como o setor de saúde tem lidado com isso qual é o tipo de apoio que vocês recebem para esses prejuízos que acabam ficando para o resto da vida às vezes de ordem respiratória ou coisa do tipo muita gente liga a questão do combate ao fogo principalmente a desordens do sistema respiratório mas a gente vê muitos problemas também nos olhos porque a sensibilidade é muito grande nossa equipe aqui na primeira semana mesmo não estando ali na linha de frente do fogo mas só de estar próximo todo mundo o tempo inteiro usando medicamentos até para lubrificar a irritação é muito grande a questão lógico do sistema respiratório irritação de mucosas e eu imagino a dificuldade no caso deles que estão sempre na linha na frente mesmo nem sei se tem estudos disso é até um assunto que me interessa mesmo entender mais o pós se tem algum tipo de acompanhamento algum tipo de procedimentos já padrão assim para se fazer né depois de um combate um grande combate dias aí na linha de frente é aqui assim o que a gente presencia além da exaustão né porque existe um estresse muito grande um desgaste das pessoas que estão na linha de frente tem assim alguns dados eu não vou saber precisar agora mas que assim a quantidade de água que um brigadista perde no combate é assim absurda a questão da fumaça como a Carla falou e a questão da irritação dos olhos mesmo com EPI às vezes é difícil né às vezes você entra numa situação que começa a gerar uma certa desorientação e como eu falei nunca ninguém trabalha sozinho né não existem heróis ninguém fica sozinho então tem sempre esse monitoramento principalmente os chefes de brigada que os voluntários ficam acompanhando o pessoal acompanhando o rendimento e vendo alguma coisa assim é parou sai um pouquinho aqui se afasta toma uma água dá um descanso eu acho que é muito importante o que ela falou também essa questão da pesquisa né dados científicos né ver a questão da oxigenação celular fazer avaliações das pessoas mesmo porque a gente sabe que está inalando fumaça eu mesmo trabalho com a balaclava e uma outra máscara é um filtro para puxar um pouco de filtrar um pouco essa fumaça mas às vezes é delicado depende da hora do dia né você sente mais a radiação a presença do fogo por isso que aqui pelas condições climáticas que a gente vive a gente prefere fazer o combate noturno né que é menos sacrificante fica um pouco mais confortável para atuar mas é perceptível assim graças a Deus essa temporada não teve nenhum acidente grave nada assim que onere nem entre os brigadistas contratados e os voluntários então assim ficamos bem felizes mas acho que é muito importante ter esse tipo de avaliação né que pudesse os órgãos alguns responsáveis ou até equipes do terceiro setor pudessem criar esse tipo de parâmetro começar a estabelecer essas análises né até mesmo a longo prazo né para ver se existe uma sequela talvez alguma coisa assim por aí tem tido registros de acidente Roja de problemas de saúde que foram agravados por conta do trabalho então aqui eu não sei nenhum atualmente assim não sei ninguém né que esteja sofrendo com isso mas é claro que é é é um fato né você trabalhar como brigadista ou na linha de frente né no combate de fogo dos incêndios é com certeza futuramente né a saúde vai ser afetada né porque o fator né dos gases que são emitidos ali a fumaça quando você está ali na fumaça é impossível você filtrar 100% mesmo que você esteja uma boa máscara né ou use até dois filtros como o Alito falou a gente nunca consegue filtrar 100% então futuramente sim todos que trabalham com certeza vão sentir né alguma sequela né em prol disso aí e aqui no Brasil eu acredito que ainda mais né porque como os incêndios aqui são mais amenos mais amenos do que no por exemplo na Austrália ou em outros países né aqui a gente trabalha mais com combate direto né nesses outros países é mais o combate indireto pela intensidade do fogo eles não conseguem encostar faz o combate indireto aqui você mais ameno a gente faz o combate direto né as chamas né com a rapa do com os sucradores que são esses máquinas que vocês estão vendo ali atrás né bobas costais então é muito mais quente a gente fica muito mais em contato mesmo com o fogo então a questão da saúde realmente precisa de muitos estudos aí né tratar preparando as pessoas que trabalham nessa área para poder se precaver melhor com a saúde a questão da fumaça inclusive né os prejuízos que ela pode que a fumaça pode trazer talvez né ele talvez seja também prejudicial para a fauna eu vi inclusive uma imagem de aves as aves conseguem escapar do fogo porque elas tem deslocamento por voo mas alguns problemas com a fumaça em si pode ter levado a morte dessas aves em outros locais para onde elas se deslocaram mas que por consequência dessa inalação do ar com a fumaça pode ter levado até a morte delas Carla tem algum tipo de registro de ocorrências nesse sentido de animais que não tinham feridas ou problemas físicos mas que tinham alguns sinais de consequências do fogo e que acabaram morrendo posteriormente aqui tanto aqui no Pantanal Sul no Norte centenas de animais encontrados mortos sem nenhuma queimadura visível externa mas com com certeza atingidos tanto pela fumaça locais que o fogo cercou esses animais quanto pelo calor do fogo desde a mãe com o filhote antas foram muitas que vieram a óbito dessa forma muitas aves principalmente as aves de voos mais curtos como jacutingas tucanos paceriformes aves que não conseguem ganhar grandes alturas e nem voar assim quilômetros de distância são assim dezenas de espécies que já foram catalogadas que morreram com uma queimadura externa mas vítimas indiretas do fogo que a gente fala são as vítimas indiretas não morre queimada mas morre ou pela inalação de fumaça ou pelo calor primatas também foram encontrados servídeos centenas mesmo de espécies que vieram a óbito sem nenhuma queimadura externa e quanto à saúde mental o pessoal tem comentado aqui no chat que tem se preocupado com a questão dos brigadistas nesse momento com os fatores psicológicos e sócio-afetivos e existe observações de que alguns brigadistas sofrem uma pequena depressão após o trabalho com fogo isso também é observado na realidade de vocês casos de depressão ou de alguma tristeza ou algum problema afetivo psicológico depois do trabalho com certeza com certeza principalmente em relação a em relação a acidentes mesmo porque muitos brigadistas quando sofrem acidentes veem que realmente não tem apoio nenhum do governo da sociedade de nenhum lado praticamente pelo menos aqui é assim a maioria das brigadas voluntárias não tem apoio nenhum a pessoa quando vai combater um incêndio deixa sua família em casa deixa seu trabalho deixa tudo para ir combater por amor a natureza muitas vezes se você vier a sofrer um acidente eu conheço pessoas que já sofreram um acidente e aí na recuperação desse acidente aí chegou a ficar com depressão certo eu queria complementar que assim para para quem não não está nessa frente entender é muito exaustivo mesmo combater fogo às vezes a gente entra seis da tarde isso aí foi usual por exemplo a pessoa deixa a família então é um sacrifício pessoal dessas pessoas que está deixando a sua vida pessoal a sua família por amor à natureza realmente por se dedicar a entender que isso é importante entrar seis horas no combate e sair na manhã do dia seguinte isso assim a gente busca como associação aqui oferecer a melhor condição para esses brigadistas tipo de alimentação de ter os recursos os melhores EPIs mas assim é muito é muito exaustivo é como se tivesse feito uma ultramaratona então assim às vezes a gente percebe que alguns sentem mais o impacto existe essa pressão infelizmente de incêndios serem criminosos recorrentes muitas vezes né então isso assim psicologicamente te afeta para você saber que você está lutando para caramba para minimizar o impacto desse e a situação continua às vezes até num dia mais não sei quantos focos né então tem essa questão sociopolítica também que afeta um pouco no psicológico acho que de todos os servidores e voluntários e graças a Deus aqui na nossa comunidade é bem unido assim o povo muitas instituições outras associações empresários buscam ajudar se mobilizam tentam fazer o melhor possível isso é bem assim legal é um certo conforto mas o combate em si é bem exaustivo né existir assim principalmente de dia é muito muito estressante e desgastante para o corpo a Carla até comentou né que se a pessoa não tiver um psicológico bem preparado ela vê as cenas dos animais morrendo da vegetação destruída né a pessoa pode ficar realmente muito abalada e inclusive as previsões né os cenários apontam que para os próximos anos talvez esses eventos de fogo possam aumentar mais ainda ou ficar mais perigoso qual seria no ponto de vista de vocês com base no que vocês conhecem a melhor forma as formas ideais de se prevenir ou de pelo menos se estar preparado para caso esses eventos realmente aconteçam de formas mais severas nos anos seguintes olha a questão da educação né da população a questão de fiscalização principalmente punição não quando identificados né os irresponsáveis que acabam criando um cenário como esse que a gente tem visto nos últimos anos o dinheiro que é gasto no combate né dos focos de incêndio algum dos dois falou em relação a isso é absurdo se você coloca no papel mesmo na ponta do lápis o que que é gasto tanto do poder público quanto de voluntários é surreal a quantia alguém falou aí que seriam anos de trabalho de prevenção e de uma brigada de estruturação de uma boa brigada então acho que a questão da educação da população fiscalização e punição de quando a pessoa o irresponsável for identificado porque infelizmente o cenário tende realmente a piorar e a gente também tem que repensar um pouco a nossa forma de vida né a gente não tem outro planeta para ir quando esse aqui acabar todos os esgotarem né todos os recursos desse aqui então a gente também tem que fazer o nosso papel de cidadão e repensar aí um pouquinho a nossa forma de vida né o que que a gente tá fazendo que tá contribuindo também pra gravar mais esse cenário é perfeito acho que o cenário da prevenção né mais importante mesmo é não esperar não esperar pelos gestores né porque é um fato que né eles não tem capacidade para lidar com essa situação dos incêndios no Brasil então de qualquer forma que a pessoa possa né tá ajudando se mobilizando seja pessoalmente ou ajudando né uma equipe de voluntários é a melhor forma possível né principalmente as brigadas voluntárias né apoiar o máximo possível as brigadas voluntárias porque elas são apoiadas né principalmente pelo pelas pessoas né e não pelo governo e nós combatemos mesmo um incêndio por amor né porque se você for esperar pelo governo jamais vai jamais a gente vai ter uma resposta mesmo eficaz eu queria complementar só que assim a experiência aqui em veadeiras principalmente após o incêndio de 2017 ficou explícito isso aí que a gente tá falando que a prevenção é muito mais barata e efetiva que o combate né o que se gasta em combate principalmente quando vai para o nível 3 que é aeronaves tal é um valor absurdo que poderia ser usado para manejo e preservação das áreas por anos realmente isso é um fato isso já tá quantificado imagino que né todos os órgãos aí tenham a ciência disso mas tem isso que a Carla falou da questão educacional o aspecto cultural né acredito que principalmente para o Cerrado que é onde eu tenho mais informação e dados científicos o manejo integrado mesmo trabalhar dentro dessa ótica de uma política pública adequada que quem precisa fazer o manejo tenha a facilidade e tenha o acompanhamento de técnicos especializados né valorização dos brigadistas como um todo é aumentar a capacitação né porque por exemplo graças a esse movimento que a gente tá fazendo hoje em dia eu tenho visto outros municípios que não tem brigada voluntária começar a se interessar e isso ajuda nesse fator da pronta resposta diminui né a ocorrência o tamanho da ocorrência tem um dado interessante que é o exemplo nos Estados Unidos os caras gastam milhões tem uma estrutura enorme de helicópteros não sei o que e mesmo assim apanham muito né principalmente por conta da característica de incêndios que são os fogos de copa e na Alemanha tem um outro modelo que é que tem existem milhões de voluntários então quem pode dentro das propriedades rurais se capacitar fazer essas medidas adequadas a ser pensar um plano né de contingência em caso de ocorrência cada um fazendo a sua parte eu acho que isso aí pode mitigar os impactos e outro por outro lado que eu penso aqui a gente acompanha também é buscar restaurar as áreas degradadas né uma área que é impactada por um incêndio ela realmente fica super fragilizada e é super importante principalmente áreas de manancial fazer um trabalho de restauro adequado para que essa natureza encontre uma certa harmonia muito interessante você ter comentado da restauração a minha orientadora do doutorato deve estar muito contente agora porque ela trabalha com isso até acho que a gente poderia ir um pouquinho para esse lado no Pantanal por exemplo a regeneração ela ocorre de uma forma mais natural a técnica mais utilizada não é o plantio de mudas de árvores como em outras regiões no Cerrado em áreas que possam ter sofrido esses impactos talvez negativos como tem sido os projetos de restauração dessas áreas você tem conhecimento um pouquinho sobre isso? Olha aqui em Veadeiros tem um trabalho muito bonito que é dos coletores de semente é um trabalho em parceria com o Parque Nacional que é apoiado por diversas famílias são cerca de 80 famílias que coletam inclusive para quem estiver vendo procurem a Associação Cerrado de PEC a Associação de Coletores de Sementes que eles trabalham através da restauração direta que basicamente é uma técnica que eles aprenderam dos índios observando os índios é um coquetel de sementes e a pulverização massiva dessas sementes tem sido provado que é bem mais efetivo que o plantio de mudas funciona através de um princípio natural que é isso é a biodiversidade a seleção natural delas mesmas e existem já vários estudos científicos e agora nesse período de chuva a gente quer realmente fortalecer com esse pessoal da Associação Cerrado de PEC e algumas outras instituições para fazer um trabalho de restauro principalmente em áreas degradadas e focados ainda mais nas veredas existe inclusive a restauração do regime de fogo algumas áreas que por exemplo sofreram a política de fogo zero o pessoal então faz um estudo histórico de fogo e reintroduz o fogo para tentar restaurar esse regime histórico vocês já conheceram também alguma área ou algum trabalho que usou essa estratégia de restauração do fogo caso ele tenha sido suprimido? Não não só assim não diretamente mas tem alguns vídeos algumas publicações que tem mostrado principalmente em algumas áreas indígenas essa recuperação dessa tecnologia e pelo que é descrito nos depoimentos tem mostrado bem favorecido porque realmente essas comunidades que faziam um manejo adequado de uma maneira mais segura hoje em dia estão tendo resultados isso tem minimizado os impactos de grandes incêndios certo certo aqui inclusive no Pantanal teve uma teoria que as pessoas entendem o entendimento é uma coisa complexa e aí cada um acabou entendendo uma coisa depois que essa teoria foi lançada que é a teoria do boi bombeiro eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso mas para quem atua a Carla voltando eu vou até retornar essa pergunta porque talvez ela tenha conhecimento que é sobre a teoria do boi bombeiro que o pessoal tem comentado aqui para o Pantanal qual é o entendimento que tem chegado a respeito dessa teoria e o que ela realmente queria dizer a presença do gado ela pode contribuir para a diminuição de focos de incêndio de fogo ou isso é é mito vocês poderiam comentar um pouquinho sobre isso se vocês tiverem ouvido falar olha pelo menos aqui na Chapada é completamente mito né porque antes da criação do parque todas as áreas de campos gerais eram utilizadas para a soltura de gado e o fogo ele era ferramenta essencial para isso acontecer porque o pasto não era plantado né é um pasto natural e o gado ele só comia o capim novo né o capim recém rebrotado então o fogo era utilizado como ferramenta para fazer a rebrota do pasto né depois da criação do parque foi tirado o gado né mas ainda hoje tem algumas pessoas que soltam ainda alguns animais né porque o parque é muito grande não tem monitoramento e acabam colocando fogo para fazer a rebrota do pasto com o gado Hamilton olha eu não tenho informação para argumentar sobre isso acho que você Bruno que é acadêmico pesquisador e a Carla que tem essa formação mais ligada com os animais poderia dar algum dado mais concreto eu não não tive muito ocupado também aqui nos combates nem peguei meio por alto essa imagem então nem posso entrar assim não sinto adequado assim para ter uma opinião formada certo certo você tem você tem ouvido falar sobre isso Carla eu acho que o Roger já deu uma explanação boa e o que a gente vê que realmente não condiz com a realidade meio como se fosse uma lenda urbana digamos assim e sem efetividade mesmo aqui na região onde a gente está ao longo da Transpantaneira a gente a presença de gado é gigantesca e o resultado está aí o que eu tenho entendido por exemplo é que as áreas destinadas a pecuária no no Pantanal por exemplo tem sido as áreas que inundam menos em detrimento de áreas que inundam mais nessas áreas que inundam mais a vegetação cresce por uma questão de melhores condições hídricas questão de disponibilidade de nutrientes então a biomassa acaba se desenvolvendo mais nessas regiões mais inundáveis aí quando acontece um evento como desse ano em que teve uma seca mais pronunciada essas áreas elas acabam sofrendo mais com a consequência do fogo e o gado não estava presente ali naquelas áreas porque ela é uma área de edifício para fazer a manutenção do pastejo realmente do gado nesse local e ele acaba então ficando para as áreas mais secas do Pantanal que é um problema inclusive porque não se tem unidades de conservação nessas partes do Pantanal que são menos inundáveis e aí você acaba não tendo por exemplo esses refúgios justamente se ali são os locais que queimam menos eles poderiam servir para unidades de conservação para que se tivesse esses refúgios por exemplo caso fosse possível deslocar parte do gado para a parte mais inundável e utilizar mais partes dessas áreas secas como unidades de conservação e preservação também porque a gente vê essa lacuna inclusive na parte menos inundável do Pantanal na parte seca é onde está acontecendo os principais problemas de desmatamento e devastação vocês têm por exemplo assim um dado ou talvez alguma afirmação a respeito de que unidades de conservação têm sido eficientes no manejo do fogo em relação a por exemplo a observação de números de registros de foco em relação a áreas privadas ou coisa do tipo tem acontecido de uma forma mais aleatória mesmo não tem assim uma demonstração ainda de que essas áreas de conservação tenham sido efetivas no sentido de proteger a respeito do fogo a gente tem observado aqui para o Pantanal que nas terras indígenas e no caso da terra indígena que a gente atua na terra indígena Caduel o manejo do fogo tem trazido resultados bem positivos inclusive com a redução da da frequência de fogo nessa região vocês já até comentaram aqui que já atuaram tem conhecimento a respeito dos métodos culturais de como os diferentes povos têm atuado vocês gostariam de comentar um pouquinho a respeito disso com a gente sobre o conhecimento cultural desculpa eu não entendi aspectos culturais dessa questão do manejo você falou o manejo qual é a experiência de se trabalhar eu não tenho experiência direto com o manejo o manejo integrado do fogo é uma experiência nova no território você pode ver assim bem recente mas pesquisando escutando pesquisadores a gente escuta que os antigos tinham assim uma leitura do clima então sabiam que quando o dia está orvalhado com tal característica um dia bom para uma queima existem até aspectos culturais que eu ouvi aqui de antigos moradores que eles eram uma espécie de até uma certa mística de conduzir o fogo de assoviar de meio que comandava o fogo controlava através de um aspecto até de fé mesmo devoção entre os calungas aqui é um aspecto que a gente escuta falar não tenho notícias de pessoas ainda que estejam vivas que fazem esse tipo de trabalho mas escutei de amigos mais antigos que existiam sim pessoas que tinham essa habilidade de fazer manejo e que tinham uma leitura do ambiente muito precisa sabiam qual que era a época certa o dia certo de fazer a condução desse fogo para as necessidades deles esse é o registro que eu tenho mais próximo assim dentro da experiência que eu vi então uma recomendação geral seria bem nesse sentido de unir ou de resgatar esses conhecimentos tradicionais com as informações envasadas por ciência e atuar na forma de prevenção para se ter uma maior efetividade redução de custos inclusive caso eventos como esse voltem a ser voltem a reacontecer voltem a acontecer nos anos seguintes o nosso tempo aqui inclusive está dando vocês gostariam de deixar uma mensagem final uma sugestão ou algum tipo de conselho para relacionar essa questão da atuação na linha de frente de combate e de prevenção a incêndios florestais acho que nós podemos começar pela Carla você gostaria de deixar uma mensagem Carla? é um pouquinho do que eu falei antes em relação às nossas ações principalmente também como cidadão de saber cobrar a gente tem muito do imediatismo a gente cobra quando a situação já está acontecendo então desde questão de legislação atuação do poder público a gente não tem que esperar uma situação dessa acontecer para a gente se mobilizar a população se mobiliza muito mas a gente tem que ter essa mobilização antes dessa ocorrência e a questão que eu foco muito da educação da fiscalização e da punição e da gente rever mesmo as nossas atitudes diárias o nosso modo de vida as formas de exploração dos recursos naturais que a gente tem feito ao longo dos anos a gente precisa realmente repensar e agradecer muito o convite para o GRAD estar participando o GRAD como eu disse antes é um grupo agora em janeiro faz 10 anos que a gente começou esse trabalho e a gente começou só com o coração mesmo na região serrana do Rio de Janeiro e de lá para cá a equipe toda vem se qualificando cada vez mais para que a gente possa ser um pouquinho útil nessas situações que envolvem a fauna seja doméstica silvestre ou animais de produção no nosso país e que precisarem o GRAD sempre vai estar em total disposição o Roger então é um pouco disso que a Carla falou cobrar cobrar mesmo mas também não esperar porque se a gente ficar só esperando as coisas também não acontecem então educação ambiental muito importante apoio ao voluntariado muito importante e cobrar dos órgãos gestores porque não dá para ficar para agir só quando o incêndio acontece tem que tentar prevenir o máximo excelente Hamilton complementando a fala dos nossos queridos que estou totalmente de acordo a educação a consciência acho que a responsabilidade de produtores rurais também principalmente de se adequarem e cobrarem uma política pública adequada para que as queimas e o manejo do fogo seja feito de forma segura e adequada valorizar os brigadistas criar realmente condições para os brigadistas contratados atuarem de uma maneira segura e ter uma contrapartida adequada combate a incêndios florestais não tem nada de romantismo é uma tarefa muito árdua muito dura e a prevenção realmente é mais eficiente mais barata que possa existir realmente mecanismos a partir desse diálogo também não cobrar só apontar o dedo mas trazer uma discussão pública mesmo abrir a comunidade o Brasil em geral para entender essa questão dos incêndios florestais e como a gente pode criar mecanismos que sejam integrativos que facilitem o diálogo entre as partes que entrem em um alinhamento em prol do bem comum e realmente valorizar as brigadas valorizar as brigadas locais valorizar os servidores que estão aí se oferecendo nessas tarefas tão árduas acho que é por aí muito obrigado pela participação antes de me despedir de vocês como mensagem final também gostaria de colocar aqui uma imagem rapidinho só para eu poder comentar com o pessoal que está assistindo a situação do Pantanal e aí já deixo a minha mensagem final também então esse é o mapa do Pantanal que vem sendo monitorado pelo LASA que é o laboratório de imagens de satélites ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e toda essa porção em roxo e LASA que está mostrando no mapa é a área já queimada do bioma que corresponde a 27% do total do Pantanal que inclusive foi noticiado foi capa até do jornal New York Times porque um quarto do bioma já sofreu com as consequências do fogo então como bem foi falado aqui hoje a gente vai precisar pensar em estratégias de prevenção estratégias de melhoria no manejo valorização do pessoal que vem trabalhando nesse sentido e também restauração ambiental porque o Pantanal vem sofrendo inclusive uma perda uma transformação no seu uso de solo e uma perda de vegetação nativa e altera aí toda a questão da flamabilidade toda a questão a qual esse bioma está historicamente ligado que é a próxima imagem pode passar também que mostra aqui por exemplo é um estudo do nosso laboratório em que o pessoal investigou fez uma simulação de cenário como ficaria o Pantanal se a vegetação continuar sendo perdida da forma que está em 2050 e aqui ele mostra por exemplo essa parte mais amarela mais intensamente amarela mais intensamente vermelha são as áreas em que tem a maior probabilidade de perda de vegetação em relação a parte que está mais em verde então a gente pode ver que o Pantanal ele vem sofrendo uma perda de vegetação principalmente em suas bordas na área que faz encontro com outros biomas como o Cerrado e como a Amazônia que seriam locais estratégicos então para que se colocasse ali áreas para restauração ecológica por exemplo e que houvesse nesses locais algumas unidades de conservação para poder proteger inclusive o entorno do Pantanal que é a área onde a fauna provavelmente os utilizaria como refúgio em eventos mais severos de incêndio locais também que serviriam de reservatórios para a reintrodução da fauna para a regeneração após o fogo já que o fogo ocorre realmente nessa parte mais úmida que na figura do lado esquerdo está a de azul ali que é a maior frequência de inundação então é muito importante que se pense que se elabore esses protocolos de manejo integrado do fogo combinando essas ações de enfrentamento de prevenção e estratégias de conservação e também de restauração dos ecossistemas que são aí historicamente ligados ao fogo como é o caso do Pantanal e do Cerrado que a gente discutiu aqui hoje pensando tanto no bem estar do ser humano e na conservação das plantas e dos animais então eu agradeço muito o convite do pessoal do FICASC agradeço também muito o trabalho de vocês de vocês terem destinado um pouquinho do tempo de vocês para vir aqui conversar com a gente hoje e também assim não sei se vocês queiram deixar por exemplo algum contato algum site algum endereço de como as pessoas podem entrar em contato ou conhecer mais profundamente o trabalho de vocês alguém gostaria de deixar esse tipo de endereço talvez para o pessoal poder fazer algum tipo de doação algo nesse sentido já que vocês até disseram que a população é quem mais tem colaborado para a manutenção dessas brigadas voluntárias então para o pessoal que quiser conhecer do GRADE o nosso meio de comunicação é o Instagram do GRADE Brasil como é o Instagram? pode falar é GRADE Brasil GRADE Brasil G R A D perfeito beleza galera que quiser conhecer aí um pouco mais sobre a Brigada do Capão só entrar lá no site acvvc.org e conhecer melhor aí o nosso trabalho também pelo Instagram brigada Capão e acvvc beleza a Rede Contra Fogo está no tanto no Instagram quanto no Facebook temos nosso site que é redecontrafogo.org.br deixar aqui também divulgado o nosso laboratório lá da UFMS que é o Lei Underline UFMS no Instagram podem procurar lá no Instagram que vocês vão conseguir também ter endereços para o site e para outras mídias pessoal está todo mundo agradecendo aqui a fala de vocês hoje foi muito esclarecedora a gente agradece a Milton a Carla o Roger e o pessoal da FICASC que organizou e possibilitou aqui esse nosso encontro de hoje então só agradecimentos muito obrigado e bom trabalho para vocês e vamos ter fé que para o ano que vem as coisas vão ser bem melhores e que a gente vai realizar um bom trabalho abraço e boa noite boa noite a todo mundo que assistiu muito obrigado por terem contribuído com essa apresentação parabéns pela iniciativa obrigado a todos boa noite obrigado a todos Obrigado.